Meu coração coisa te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Esse é o som da 027 E como a você eu sei que não tem, de 010 Nota 10 pra você, nota 10 pra você menina, nota 10 pra você que sentou muito firme, patroa Ela quer sentar pros criminosos, tá buscar pros criminosos, tá buscar pros criminosos Esse é o som da 027 Pega não, comete Meu coração coisa te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei E como a você eu sei que não tem, de 010 Nota 10 pra você, nota 10 pra você menina, nota 10 pra você que sentou muito firme, patroa Ela quer sentar pros criminosos, tá buscar pros criminosos, tá buscar pros criminosos Ele quer sentar pros criminosos, tá buscar pros criminosos Sexto brutal